Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal Gente, estou indo para o Marquesite, consegui pegar a promoção Lembra que eu falei com vocês que estava 12 reais, mas só que já tinha acabado A promoção de 12 reais, aí eles fizeram de novo, aí eu consegui por 19 reais Aí eu estou indo hoje, eu e a minha mãe, tá? Só que o que acontece, hoje é uma quinta-feira, o tempo está feio lá fora, vai chover E mesmo assim dá para aproveitar, porque tem as piscinas quentes lá, né? Acho que tem duas piscinas quentes lá Aí eu vou estar gravando para vocês no meu dia de hoje, tá? Eu estou indo de ônibus, tá? Vou pegar o ônibus, vou pegar o trem Depois do trem eu vou descer em Suzano, em Suzano eu vou pegar o ônibus Porque o ônibus para ir frente é o Marquesite, tá? Já tem um vídeo que eu gravei explicando para vocês, mas eu explico de novo, tá? Para quem tiver dúvida, né? De como ir para o Marquesite de ônibus Aí eu estou indo lá, mesmo acho que chovendo dá para aproveitar Não dá para usar todas as piscinas, né? Porque não vai ter como Mas essas piscinas de água quente, ela é coberta, tá? Aí eu vou estar gravando para vocês no nosso dia de hoje Então não deixa de dar like, se inscrever no canal, curtir E ativar o sininho das notificações para você estar recebendo meu vídeo Então bora lá para o vídeo, tá? Ó, gente, já cheguei aqui no terminal, tá? Vou pegar o ônibus aqui, ó Esse aqui tem que estar o ônibus, é Palmeiros o nome, tá? É só o CPTM que está do outro lado aqui E aqui está o ônibus, agora eu vou entrar aqui dentro, tá bom? Ó, gente, estou saindo daqui 7h47 do terminal Estou pegando aqui, está o ônibus Estou toda descabelada, fica muito calor Estou suando, minha mãe já está aqui, ó Bom dia, gente É 7h47, estou saindo, hein? O ônibus já vai sair já Nossa, gente, olha Engano, está muito calor Está muito abafado, não está sol Mas está abafado Agora você está saindo, tá? Oi, gente, acabei de chegar O ônibus já deixou a gente aqui Cheguei aqui 9h04 da manhã Já foi lá da tarde 9h04 da manhã, tá? Eu saí de lá 7h47 do terminal E cheguei aqui 9h04 da manhã Aí agora estou aqui Deixa eu mostrar para vocês o tempo Que está lindo, gente Então o sol, nossa, está abafado Mas, ó, está lindo o sol Vou mostrar para vocês aqui, ó Aqui, gente, olha a situação A entrada é aqui, ó O ponto de ônibus é aqui Que é onde eu estou Vou mostrar para vocês E aqui, ó Uma aquecente só entrar agora E está chovendo, gente Mas é igual fala, né? Que faz o nosso dia, gente Com chuva, com sol Eu quero nem saber Eu vou me divertir Aí dentro tem piscina quente mesmo Então eu fico na quente Ó, gente, minha mãe está aqui, ó A gente está aqui, ó No ponto de ônibus Deixa eu mostrar para vocês, ó Ó, aqui é o ponto de ônibus Que fica em frente Ao parque, viu? Aí aqui tem a cobertura O ônibus para aqui, ó Aqui na frente, aqui, ó O ônibus deixa a gente aqui Exatamente aqui E é só entrar Agora eu vou lá entrar, tá? E bora com o tio Verão, né, gente? Com chuva, sem chuva Vamos aproveitar, pessoal Eu já vim para cá Não chovendo Mais ou menos assim Estava sol Na hora que eu vim E na hora de ir embora Que ficou assim o tempo Mas é a primeira vez Que eu estou vindo com o tempo assim Mas vamos aproveitar mesmo assim, né? Tem piscina quente mesmo Já que vem Vamos aproveitar, né, mãe? É, vamos aproveitar, né? Vamos fazer o dia ficar lindo Aí eu vou estar gravando aí para vocês, tá? Ai, que lindas essas rotas Bonito, né? Ó, gente Como que está o estacionamento aqui, ó Por enquanto não está cheio Mas vai encher Ah, já tem onda de discussão Ó a chuva, como está Mas está abafada Ali embaixo já tem que ir Pessoalzinhos esperando Para abrir o parque Ó, está gostoso Como eu falei Com chuva, sem chuva Eu vou aproveitar do mesmo jeito Mas lógico que eu queria que estava um sol, né? Vou aproveitar mais ainda, né? Mas não está Posso ser que depois a chuva passa E vai Acho que vai ficar hoje o dia inteiro assim Vai e volta Vai e volta Ali, ó Lá embaixo, ó O pessoal Já esperando Para entrar Ó, gente Estamos aqui esperando Aqui debaixo Porque está chovendo Está todo mundo aqui Ó, estamos aqui O pessoal está esperando Para a gente ir lá Na bilheteria Aí lá embaixo A gente já mostra o papel O homem habilitar Para a gente poder entrar Ó, gente Filmei aqui para vocês O que pode entrar no parque O que não pode, tá? Vou deixar fixo aqui Para vocês estarem vendo O que vocês podem estar entrando Aqui dentro do parque Ó, gente Já trocamos, né, mãe? Já trocamos Ó, ó Como que está lindo o sol aqui Ó, que lindo esse céu Ah, pelo menos parou Estava chovendo Não está chovendo mais Mas não está calor, tá, gente? Assim Aquele calor A água com certeza Deve estar gelada Mas vou curtindo Quero nem saber Agora estou indo lá Para o meu armário Já vim aqui No guichê Vim correndo, gente Que está uma fila ali Eu peguei o armário pequeno É R$25, tá? O armário pequeno Cabe as minhas Duas mochilas da minha mãe A minha e dela A mesma apertadinha Mas cabe A gente já foi no banheiro O que mais? Depois eu vou falando Mais coisas para vocês Conforme eu vou lembrando Eu vou falando, tá? Aí o meu armário É o Laranja É aqui, ó Tem um azul E tem um laranja Ó, gente Aqui o armário É logo diferente O meu é R$7,8 Põe aí, mãe Para o pessoal ver Que cabe uma mochila O tamanho pequeno Está R$25,00, ó Minha mãe vai com a mochila dela Aí a gente ajeita assim E ainda põe a minha, ó Põe a minha Para o pessoal ver Ó A minha também, ó E ainda tem Não, vira do jeito Que você virou sul Isso E ainda dá um espaço aqui, ó Aperta aí, ó Para o pessoal colocar Mais coisa aqui, ó Cobre duas mochilas E ainda vou pôr mais coisa Chinelo Alguma coisa assim Entendeu? Ó, gente Coloquei um boneco Que eu vou tirar uma foto E meu cabelo Tudo bagunçado Antes de entrar na água Vou tirar umas fotos aqui Ó como que está vazio ainda Por enquanto aqui, ó Ó, está vazio ainda O rio lá E o lado está vazio também Deve ter uma outra pessoa Mas eu vou tirar umas fotos aqui Antes de ir para a piscina Porque depois eu não consigo tirar Senão depois eu não consigo tirar a foto Deixa eu ver se ainda tem uns peixinhos aqui Deixa eu ver se ainda está Ah, está não Tiraram Ah Da outra vez que eu vim Tinha um monte de carpas Ah, aqueceu muito Ah, tirou Não tem não O que está lindo aqui É o jardim Que eles estão arrumando Para lá está bem florido Não gosta só assim, ó Aqui é novo ainda, né? Mas lá para baixo Está bem florido Está bem bonito Vamos aqui Tirar foto na estrela E depois é ali embaixo Aí já era Ela está ali, ó Fazendo o posto para tirar foto, né? Então deixa eu tirar a foto dela, gente Daqui a pouco eu gravo Aí, ó Eita Simbora, mulher Pegar banho Da hora Vamos banhar, né? Vamos banhar? Vamos banhar Vamos banhar, então No Rio Atlântica Vamos para a Atlântica Será que nós chega? No Rio Atlântica? Vamos lá Ah, gente Eu pensei que a água estava gelada Muito gelada não está, não Agora deixa eu entrar aqui Ó, gente Eu estou aqui Minha mãe está lá embaixo Eu estou só girando Aí tem que estar fazendo assim, ó Bem rápido Olha minha mãe aí, ó Vai, olha aqui Olha aqui Menina É um gira-gira Que eu vou te falar, viu? Você fica até tonta Vai fazendo assim Empurrando Gente, eu estou ficando tonta Com o negócio Gira-gira-gira-gira E eu não estou andando Eu vou descer Para empurrar minha mãe, ó Aí eu vou indo Porque assim não dá não, ó Não para Vou descer da boia aqui Calma aí Ó, gente Estou empurrando a minha mãe Desisti da boia Só estava girando, girando, girando O negócio não saia do lugar Você é doido? Gente, não tem coisa melhor Fiquei a sua vida aqui, não Eu estou indo Levando ela aqui É o jeito Já que eu não vou Ela vai Vamos empurrar Vamos empurrar minha mãe, ó Ai, minha filha Vai-se embora Agora está andando Ai, vamos andando Vai ter que ficar aqui Põe, ó Ó É que tem hora que para Não gira Ainda bem que a água não está gelada Eu pensei que ia estar Tá, não Tá gostosa, né? Tá Ah Eu pensei que ia estar mais gelada Eu pensei que ia estar gelada Eu pensei que ia estar gelada Estava sol A gente chega Falei E o sol está Que sol, mulher Sol não vai ter, não Sol não vai ter Olha aqui, gente Minha mãe está com a boia aqui Eu estou empurrando ela E estou seguindo aqui, ó Não deu certo, não Eu ia com a boia Ficou rodando, rodando Negócio, negócio Não ia Aí, ajuda até o coleguinho Empurrar o colega aí, ó Tá gostoso Ó, pessoal A água não está gelada Eu pensei que ia estar gelada Vocês veram, né? Mesmo no Não ter no sol Agora que o show parque Está enchendo, né? O pessoal está aproveitando Mesmo não ter no sol, né? Eu vou ver na piscina de onda Ver se está gelada a água Tem um pessoalzinho lá Vamos lá ver Olha o pessoal descendo, ó Eita Tudo gritando Chegou É rápido esse brinquedo aí Esse aqui não Mas nada que desce Desce rapidinho Ai, ai Eita Olha a onda Olha a onda Vamos lá Bate a mão assim Olha a onda Olha a onda Bate a mão A vida é coisa demais Nós é Aproveitar a vida Tem que aproveitar mesmo Ó, gente A gente deu um tempo lá na piscina de onda Esperou um pouquinho Aí agora a gente vem aqui na piscina da água quente Na hora que você pisa o pé Está quentão Mas na hora que você fica aqui dentro Já fica morno, né? Está saindo até fumar Está vendo? Olha a sauna, né? É uma sauna Aí eu vim aqui para relaxar as pernas Nossa Aqui dá um descanso Aqui dá um descanso nas pernas um pouco Ainda está aqui, ó Cortina Aqui é a água quente Do lado da A piscina de onda Está aqui Do lado Aqui é a piscina da água quente E lá embaixo tem outra Se der para mim lá depois Eu mostro para vocês Se eu for lá, né? Aí eu gravo lá para vocês Ai, dá vontade de ir embora Se eu fico assim Eu vou mandar de salve-se Tá delícia essa água Meu Deus Muito gostosa Filmei cantando a música Só estou contando Ai, ai Estou aqui, gente Tô aqui Uma delícia Daqui a pouco eu vou comer É onze e pouco agora Porque só meio dia eu vou comer Vai estar uma delícia Se quem for vir para o barquecente mesmo Não está no sol Dá para aproveitar do mesmo jeito, tá? Eles estão fechando tudo aqui, gente Porque eles estão reformando Olha aqui, ó Vou deixar uma brecha para vocês verem, ó Ó Está tendo reforma aqui, ó Está vendo? Ó, gente Aquela área lá que eu estava filmando para vocês Eu acho que é isso que eles estão construindo, ó Para você ficar hospedado aqui, ó Que legal Acho que aqui em cima Você só vai ficar Acho que vai ter que ir embaixo Acho que deve ser, né? Quarto embaixo Quarto em cima E só no carro Olha que legal Ó, e em breve, ó Ai, que legal Bonita, hein? Para quem quiser ficar hospedado aqui, ó Mas eu acho que eles estão construindo ainda Vai ficar chique Ó, gente A gente falou que ia comer comida Já desistimos de novo Não vamos comer A gente vai comer espetinho aqui, ó Vou mostrar para vocês os valores, tá? Ali o preço Espetinho está nove reais Aí tem de carne, linguiça, frango, queijo A falha, né? E pão de alho Está nove reais, tá? Aí o refrigerante a gente pagou Oito reais, tá, gente? O espetinho é nove E a água para você estar bebendo aqui É cinco reais, tá? E o churros lá embaixo Eu vi é oito reais O churros Ó, gente Saiu o sol agora aqui Graças a Deus Está perdendo, hein? Está perdendo o sol Saiu, ó Você está pegando a cadeira Que trabalha Ó, o céu abriu aqui, ó O céu abriu Graças a Deus Dá para aproveitar bastante agora Está ardido o sol aqui Oi, gente Vou embora agora Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de dar like Se inscrever no canal Curtir e ativar o sininho das notificações Agora a gente aproveitou muito Agora a gente vai para o ponto Para pegar o ônibus, tá? Então a gente está indo embora, né? Já mudou o tempo, já Na hora que a gente chegou Estava chovendo Chegou, estava chovendo Aí depois abriu o tempo E agora já está nebrindo Então a gente já está indo embora, tá? Então um super beijo, né? É, um beijo para todos vocês E até o próximo E até o próximo vídeo, viu? Beijo Inscreve no canal Inscreve no canal Tchau 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 Tchau